Hoje eu vou te mostrar como criar um modelo de uma medalha do zero aqui no Corel. Então fique comigo até o final e acompanhe esse passo a passo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aproveitando aqui a identidade visual dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que estão a todo vapor lá na capital francesa, eu vou mostrar como você pode criar uma arte das medalhas de ouro, prata e bronze. O meu intuito aqui não é mostrar como eu faria o design dessas medalhas, até porque tem todo um estudo por trás disso, né? Sobre a cultura do país, a história, além de todo o simbolismo dos Jogos Olímpicos, enfim. É mais uma forma de treinar a sua habilidade de vetorizar de uma maneira simples, porém com qualidade. Então, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, pois todo domingo eu trago dicas valiosas sobre o CorelDRAW. Esse programa é incrível, tão utilizado por designers. Bom, com o arquivo aqui já aberto, né? Com a identidade visual aqui dos Jogos de Paris, eu vou com a ferramenta Ellipse, segurando Ctrl e Shift ao mesmo tempo, criar um círculo perfeito. Feito isso, vou posicionar aqui um pouco mais embaixo, e vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia desse círculo do jeito que está aqui, e esse que está na tela, eu vou fazer um preenchimento do gradiente. Então, com a letra G do teclado, eu vou ativar a ferramenta preenchimento do gradiente, vou clicar aqui em preenchimento interativo, e vou colocar no lugar do preto, com a cor dourada, e no lugar do branco, um amarelo bem claro. Pronto, vou clicar aqui em suavizar, eu vou mudar aqui no gradiente de linear para o gradiente cônico. Agora eu vou no arranjo e vou botar aqui repetir e espelhar. Pronto, feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou remover aqui o contorno, e vamos aplicar uma desfocagem para tirar esse pontinho que ficou aqui no centro. Então, selecionando aqui efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana. Vou aplicar um efeito bem alto aqui, em pixels. Vou botar aqui 35, acho que já vai ficar bom. E agora eu vou colar aquela cópia que eu fiz do círculo lá no início do vídeo. Pronto, agora selecionando novamente a parte dourada, eu vou aumentar segurando o shift para poder aumentar para todos os lados ao mesmo tempo. Assim ele vai passar bastante do limite aqui do círculo que está com o contorno preto. Exatamente para poder evitar ficar mais transparente nas bordas da medalha. Clicando com o botão direito sobre o dourado, nós vamos na ferramenta Power Clip dentro, e vamos clicar na linha preta para poder jogar para dentro do círculo, e assim eliminar as sobras que estão em excesso aqui na arte. Pronto, essa parte aqui da medalha já está... A base, vamos dizer assim, já está pronta. Novamente com a ferramenta Elipse, eu vou segurando o Ctrl e Shift para poder criar um círculo perfeito. Vou fazer aqui um círculo um pouco menor para ficar na parte interna aqui da medalha, e vou segurando o Shift novamente, fazer um pouquinho menor, um pouquinho mais para dentro, e clicar com o botão direito do mouse para fazer a cor. Pronto, vai ficar dois círculos menores dentro da medalha. Vou selecionar as três aqui, e com a tecla de atalho C e E, vou centralizar, para ficar com a mesma distância para todos os lados. Vou aumentar aqui o contorno desses dois círculos, vou colocar aqui um valor de 4 pixels, vai ficar bom, e vou com a tecla de atalho Ctrl, Shift, Q, ou se você preferir no menu Objetos, vai estar lá a opção Converter o Contorno em Objeto. Vou selecionar agora os dois, clico em um, seguro o Shift, e vou mandar soldar para se tornarem um único objeto. Novamente, com a tecla G do teclado, vamos ativar aqui a ferramenta para enchimento gradiente, e vamos aplicar aqui dessa forma. Vou trazendo o cursor só até aqui essa posição, vou trocar o preto pelo dourado, o branco pelo amarelo claro, assim como foi na outra, e vou aqui suavizar, e no arranjo, eu vou colocar repetir e espelhar, assim ele vai alternar entre o dourado e o amarelo, durante, em todo esse si. Bom, agora sim, nós vamos trazer aqui a logomarca dos Jogos Olímpicos, a identidade visual, para cima aqui da, da parte da medalha, vou posicionar aqui, vou reduzir para caber aqui dentro desses dois círculos menores, e vou fazer o seguinte, eu não vou deixar colorido, porque eu vou deixar como se fosse uma impressão, e de baixo relevo aqui na medalha, então eu vou pintar de preto. Agora eu vou fazer o seguinte, Ctrl C para copiar, essa arte do jeito que está aqui, na cor preta, vou pintar com o mesmo dourado, que a gente está utilizando, o dourado mais escuro, e vou em efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana, e vou aplicar um desfocagem bem menor do que o padrão, o padrão aqui é 5 pixels, mas eu vou botar aqui 3 pixels para testar. Vou colar a preta agora, aquela que a gente copiou, com o botão direito do mouse, aqui na aba objetos, eu vou clicar sobre o que está dourado, power clip dentro, e aí é só clicar no preto, que ele vai jogar para dentro, fazendo essa sombra interna, como se fosse uma gravação, em cima dessa dourada. Vou clicar aqui em editar o power clip, para poder reduzir a desfocagem, 3 ainda ficou grande, vou botar aqui 1,5, e dar um ok para ver. Pronto, aqui já deixou mais suave, a sombra interna, e fica bem bacana, esse tipo de gravação. A nossa próxima etapa agora, é selecionar aqui a medalha, o círculo maior, que está em dourado, vou editar aqui o power clip, e agora eu vou fazer o seguinte, em efeitos, personalizar, vou em mapa de lombadas, e vou aplicar uma textura, bem levezinha, mas aí fica a seu critério, se você não quiser, aplicar a textura também, não tem problema, a medalha já ficaria pronta, mas é para deixar, só um pouco mais, um pouco diferente, um pouco mais realista, aqui a questão da, da vitorização. Pronto, concluí essa parte aqui, da medalha, com a textura, que a gente acabou de aplicar, nós vamos agora, partir para a fita, a parte que vai pendurar, no pescoço do atleta, e para isso é muito simples, nós vamos utilizar, a ferramenta retângulo, vou criar aqui um retângulo, não vou fazer em tamanho real, já que é só para representar, aqui a imagem da medalha, e vou fazer assim, vou pintar de azul, um azul escuro, já que as olimpíadas, é na França, e como a França, uma das cores da bandeira, é o azul, vamos colocar aqui o azul, e aí depois, eu vou fazer mais dois, retângulos pequenos, para deixar um em cada extremidade, na cor dourada, para deixar até mais bonita, aqui a, a fita, aí eu vou fazer aqui, um retângulo, vou colocar aqui, o valor de 6 pixels, na largura dele, para ficar bem fininho, e vou pintar de dourado, o mesmo dourado, que eu estou utilizando, aqui na, na fonte Paris 2024, e nos, nos arcos olímpicos, aqui, aí vou posicionar, uma outra cópia, no outro lado aqui, do, dessa, parte azul, aí eu vou selecionar os dois, vou agrupar, e aí eu vou, depois de agrupar, eu vou segurar shift, selecionar a fita azul, e vou apertar a letra C, para centralizar, e deixar bem, certinho aqui, a centralização, na fita azul, selecionando aqui, agora, o Home Paris 2024, e o logo, das olimpíadas, eu vou reduzir um pouco, para caber, ali no meio da, entre a, entre uma, barrinha dourada, e outra, vou, por tecla, control home, levar para frente, tudo, e aí pronto, agora é só, colocar mais uma cópia, dessa, desse texto, na parte de cima, da fita, aí vou fazer, uma outra cópia, para fazer o outro lado, da fita, vou girar 180 graus, né, que é, como se a fita, tivesse fazendo a curva, então, aí, normalmente, tecnicamente, o texto, vai estar invertido, e agora, eu vou inclinar, para deixar, em forma, em forma de um V, que é, para poder, fazer, aquela parte, como se estivesse abrindo, para colocar no pescoço, do atleta, então, selecionando uma, eu vou girar 30 graus, e selecionando outra, eu vou girar, menos 30 graus, porque aí, uma vai para a direita, outra para a esquerda, e aí, formando um V, na fita, vou agora, na ferramenta, retângulo, vou criar um retângulo, aqui, nessa parte, começando aqui, dessa parte, de baixo, da fita, onde você está vendo, aí agora, para poder fazer, esse recorte, aqui, dessa parte, superior, aqui, da imagem, da fita, aí é só você, fazer um retângulo, e ultrapassar um pouco, as laterais, aí você vai agrupar, agora, as duas partes, da fita, selecionando as duas, você vai clicar em, CTRL G, para agrupar, e aí, você vai selecionando, o retângulo, segrando o shift, e selecionando as fitas, é só você, clicar lá no menu superior, em verso, menos frente, que ele vai recortar, deixando essa parte, mais certinha, mais reta, porque nós vamos agora, fazer, com a ferramenta, retângulo, um traçado aqui, para poder fechar, essa parte, da, da fita azul, então, aqui é só você, trabalhar com o retângulo, aí é só você, pintar, vou pintar com a mesma cor, vou jogar ali para trás, vou converter aqui, em curvas, com CTRL Q, para poder eliminar, essa parte, que está passando aqui, e essa parte de trás, eu vou fazer assim, eu vou com a ferramenta, mão livre, criar um traço, na diagonal aqui, para seguindo, mais ou menos, a linha aqui, da fita, no caso, seguindo, seguindo aqui, a linha da fita, e vou, aumentar um pouco, aqui o contorno, para aplicar, uma desfocagem gaussiana, para gerar uma sombra, para dar uma noção, de profundidade, porque ela vai estar por trás, então, para poder identificar, que a fita está por trás, essa parte aqui, azul, está por trás, nós vamos fazer isso, nós vamos botar, um contorno preto, aplicar uma desfocagem gaussiana, bem pequenininha mesmo, pode ser aqui de, aqui vou deixar, 1,1, está aqui, 1,1, vou botar 1 pixel, 1 pixel, pronto, é só jogar, para trás aqui, da parte, mas eu acho que até, é melhor até colocar em power clip, porque aí, evita ultrapassar, mas aí eu faço isso daqui a pouco, eu vou criar logo uma cópia, e jogar do outro lado, para poder fazer logo, as duas partes da sombra, e aí nós vamos fazer assim agora, selecionando as duas partes da sombra, e nós vamos agrupar, essas duas partes, cliquei em uma, segurei shift, cliquei na outra sombra, aí nós vamos agrupar, com o ctrl G, e aí vamos clicar, com o botão direito, sobre ela, power clip dentro, e vamos jogar nessa parte azul, que tecnicamente vai estar por trás, dessa parte da fita aí, pronto, feito isso, agora é só você colocar, selecionar tudo, agrupar, para evitar, você arrastar, e sair da posição, e colocar na medalha, por trás da medalha, na verdade, pronto, agora aqui é só você diminuir, porque está bem desproporcional aqui, o tamanho da medalha, com o tamanho da fita, aí você pode ajustar, tamanho essas coisas, para poder ficar, num tamanho mais real, mais proporcional, melhor dizendo, pronto, aí é só você ir ajustando, e, e vendo, direitinho, o que você tem que fazer, aqui nós vamos tirar, um pouco mais, essa transparência, que a gente está vendo, a parte de trás, para isso é fácil, é só você selecionar, o grande círculo, no caso, o dourado, e mandar editar, o power clip, e aumentar, para poder, a parte transparente, ficar fora do, não ficar aparecendo, pronto, feito isso, agora nós vamos fazer, mais duas cópias, e aí é só alterar as cores, para poder, deixar as medalhas, com as cores, utilizadas nos jogos olímpicos, que é ouro, prata e bronze, então para isso, nós vamos aqui, no caso do círculo maior, você vai selecionar, e mandar editar o power clip, e no dourado, você vai colocar, um cinza escuro, no lugar do dourado, e um cinza claro, no lugar do amarelo claro, a mesma coisa, com os círculos menores, com esses círculos menores, você vai selecionar os círculos, letra G do teclado, para ativar a ferramenta, novamente substituir, a cor dourada escura, dourado pelo cinza escuro, e o amarelo claro, pelo cinza mais claro, e essa parte aqui, do logotipo, dos jogos olímpicos, é só mandar editar, o bitmap novamente, e pintar no cinza escuro, para poder ficar, todo em prata, e o bronze, é a mesma coisa, é só você pegar, as cores, que representam o bronze, e fazer as mesmas, substituições, igual eu fiz aqui na prata, que a sua arte, das medalhas, já estão prontas, enfim, deixe nos comentários, o que você achou desse vídeo, aqui só foi uma dica, de como você pode vetorizar, criar do zero, um objeto aqui no Corel, esse programa completo, e que se você dominar, você pode criar artes, altamente profissionais, e se destacar nesse mercado, por isso, eu vou deixar na descrição do vídeo, um link para você conhecer, o curso designer na prática, por um preço totalmente acessível, você vai sair do zero, ao profissional, em pouco tempo, não deixe essa oportunidade passar, aproveite a promoção, que é por tempo limitado, e caso tenha gostado, não se esqueça, de deixar o seu like, e compartilhar com seus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, mas eu estarei de volta, no próximo domingo, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho